Oi, tudo bem? Eu sou o Vilmar Gusbert e eu estou aqui com mais um vídeo de dicas de estudo na guitarra. E hoje eu vou mostrar uma maneira de utilizar o metrônomo para estudar arpejos de forma mais eficiente. Na verdade, o que eu vou mostrar é um fundamento, é uma coisa muito importante, que é saber trabalhar com as diferentes divisões do tempo, ou seja, com as figuras rítmicas. E eu decidi fazer esse vídeo atendendo a sugestão e a dúvida do meu amigo Jorge Medeiros. Ele me enviou uma mensagem dizendo que tem essa dificuldade. Então, eu espero que esse vídeo vá ajudar o meu amigo Jorge e também a você que está assistindo aí. Tá bom? Então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Vou ajustar a câmera. Eu preparei sete exercícios, né, ou sete exemplos que eu escrevi em tablatura, inclusive aqui para eu não me perder, né, também. E esses sete exemplos que eu vou mostrar, eles vão estar lá no meu blog, que é em www.starsescolademusica.com.br Tem um link na descrição do vídeo aqui. Lá no blog eu vou colocar os exemplos em tablatura, na postagem mesmo, junto com o vídeo, e também um arquivo em PDF para quem quiser imprimir, tá ok? Então, vamos lá. Antes de eu mostrar os exemplos com as figuras rítmicas, eu quero mostrar o arpejo que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar aqui um arpejo de Sol maior no modelo, né, no formato do acorde de Dó, no sistema Cajete. Mas aqui, nas casas sete, oito, nove, dez, deixa eu mostrar aqui nota por nota, então. É, é na casa, na quinta corda, na casa dez, quarta corda, casa nove, terceira corda, sete, segunda corda, oito, primeira corda, sete e dez. E aí volta. Ah, e é muito importante prestar atenção nos detalhes da execução, né, na mecânica, como é que faz a palhetada, se tem ligaduras ou não. Então eu vou mostrar isso aqui também, tá? Eu faço assim, ó, um sweep desde a quinta corda até a primeira. Eu até fiz um vídeo sobre sweep, se você não tiver visto ainda, assiste, tem lá no meu canal e no meu blog. Ó, sweep da quinta corda até a primeira. Depois, na primeira corda, a gente tocou na casa sete, vai na casa dez, palheta pra cima e faz um pull-off. E como eu já falei num outro vídeo, quando o pull-off acontece, a gente tem que já repousar a palheta na segunda corda, pra ela ficar pronta pra voltar, né, pra subir, ó. E faz o sweep pra cima. Tá ok? Então, vamos ver aí o primeiro exercício. Nós vamos utilizar a figura semínima, que é uma nota por tempo. E pra conseguir fazer um looping, né, um ciclo desse exercício pra gente repetir, eu alterei a fórmula de compasso. A gente vai usar o compasso de três tempos, nesse exemplo, tá? E o metrônomo em 60 bpm. Vamos lá, vou tocar aqui. No final, sempre tem uma pausa aí. Antes de recomeçar, uma pequena pausa, tá? Exemplo 2. Vamos utilizar no exemplo 2 a figura colcheia. Que são duas notas por tempo. Ainda com o metrônomo em 60 bpm e fórmula de compasso de três tempos, né? Compasso ternário. Vamos lá, colcheia. Ah, antes de tocar, é importante pensar na figura. Divide o tempo em duas partes iguais, ó. Vamos lá, então. Vamos lá. Exemplo número 3. Vamos utilizar a figura tercina de colcheia. Que, na prática, são três notas por tempo, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Dá pra pensar numa palavra de três sílabas. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Três. Aqui eu vou alterar a fórmula de compasso, tá? Pra quatro tempos, né? Um compasso quaternário. Pra gente poder encaixar esse arpejo dentro de um compasso só. Vamos lá. E continuar tendo uma pausa no final. Um, dois, três. Beleza? Exemplo número 4 Figura semi-colcheia São 4 notas por tempo Então fica E a gente pode pegar Uma palavra com 4 sílabas Eu vou alterar de novo A fórmula de compasso para 3 tempos Para ele caber dentro de um compasso E poder fazer um ciclo Repetir o arpejo Continua o metrônomo Em 60 bpm Todos os exemplos Exemplo número 5 Nós vamos usar uma quiáutera Uma figura de quintina Que não é muito comum São 5 notas por tempo Para quem não está acostumado Às vezes é meio estranho Mas nesse caso ela vai encaixar bem Porque ela vai fechar bem certo O loop de repetição do exercício A gente pode tentar fazer uma contagem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 Pode ser Uma alteração que eu fiz aqui Uma adaptação Duas aliás Eu vou colocar aqui um compasso de dois tempos Isso vai estar escrito na tablatura também Tem na partitura Junto com a tablatura Tem aí a fórmula de compasso Então é importante observar isso também Mas compasso de dois tempos E uma diferença é que Nesse exemplo especificamente A gente não vai ter pausa no final do arpejo A gente vai repetir um ciclo sem parar E eu vou tocar uma nota a menos Aqui Em todos eles até agora Eu repeti a nota mais grave aqui no final A gente não vai repetir Eu vou fazer isso aqui Eu vou vir só até a quarta corda E já vou começar de novo sem parar Olha só De novo Exemplo número 6 Agora a figura sextina De semicolcheia Seis notas por tempo A gente pode tentar contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mas é mais difícil de contar De pronunciar na verdade E pode também escolher alguma Escrever alguma palavra de seis sílabas Eu fiz duas notas Eu fiz duas variações com seis notas por tempo Exemplo número 6 Exemplo número 6 Uma pequena pausa E no exemplo número 7 E no exemplo número 7 Vai mudar um pouquinho a mecânica da execução do arpejo Porque nós vamos fazer ele E na primeira corda não vai ter mais o pull off Vai ter duas palhetadas na nota aguda E volta já palhetando Então assim ele vai encaixar seis notas por tempo Dentro de um compasso em ciclo Sem ter nenhuma pausa Fica bem legal Vamos lá Isso aí Todos eles no andamento de 60 BPM Voltando aqui a câmera E aí, gostou do vídeo? Espero que sim, né? Espero que tenha gostado Quero lembrar então que As tablaturas estão no blog www.starsescolademusica.com.br E lá também tem outras lições Tem outro vídeo sobre sweep picking que eu fiz E tem uns vídeos de exercícios de arpejos também Que eu postei já há um tempão atrás aí Tá bom? Bom, se você gostou do vídeo então Eu quero pedir que Deixe o seu comentário aí Desce aí na página Pode ser tanto no YouTube Quanto no Facebook Quanto no blog Tem como descer Escrever aí os seus comentários Diz aí o que você achou do vídeo E também pode perguntar Se tiver alguma dúvida Ou pode dar alguma sugestão Para os meus próximos vídeos Tá ok? Também eu vou pedir que você Clique no curtir No gostei E aí para ajudar A apoiar o meu trabalho Os meus vídeos E não se esquece de se inscrever Também no meu canal do YouTube De seguir a página do Facebook E também se tiver interesse em receber Mais conteúdos Pode se inscrever na minha lista de e-mail Que tem no blog lá O formulário para inscrição É muito simples E se tiver algum amigo Ou alguns amigos Vários Que possam gostar desse vídeo Então compartilha com eles Esse conteúdo aí E marca ele Se tiver no Facebook Enfim Eu te agradeço aí Pela atenção Por ter ficado até o final do vídeo Espero que você tenha gostado E um grande abraço Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau